Antes do cantor e compositor, Tauê Pozel, o que te parece, hein, dessa música? Eu não vou dar nome às pessoas não, mas... Cara, essa música a gente gravou na tribo, por isso que eu toquei ela e eu regravei agora no Vibe em Noronha, né, que é o DVD, que a gente gravou lá na ilha. E, cara, a gente foi gravar com a tribo essa música, que não era essa música, era uma outra música, tá? E a gente gravou, na verdade, a gente pediu autorização de todas as músicas pra gravar e faltou essa música, mas era um repertório. E a gente, pô, deixa eu gravar o DVD, vamos gravar o DVD da tribo com essa música, Dami, vamos fazer ele. Se não é possível, o cara não vai autorizar. Não autorizou. O autor não autorizou, não essa, a música que a gente ia fazer. E o que a gente vai fazer agora? Se a gente tá com áudio e tudo pronto, a gente vai perder uma música, até eu não faço a música em cima. Aí fez uma música em cima da outra música que ia ser gravada, a gente tirou, né, a voz e fez uma outra voz e escutou. E essa é a composição sua? É essa do meu pai. A do seu pai. A do meu pai. A outra é minha com maneiva. A composição nossa, essa é do meu pai. Foi bacana. A gente vai falar desse projeto, a gente vai chegar lá nesse audiovisual, não esqueci não, mas então com a tribo você fica de 2011 a 2019, esse tempo todo. Quando acontece a pandemia, você decide também seguir carreira solo, né? Como foi sua decisão de seguir carreira solo, algo que você já tava pensando? Também aconteceu, como todas as nossas histórias acontecem, de forma muito orgânica. Como que foi? Tem que cuidar pra me chamar de Naldo, né? Mas pelo seguinte, é... Eu, eu, 2011, né? A tribo tem o auge, assim, de 2011, que é até 2015, 16. E aí o projeto meio que morre também naturalmente, a gente parou de se interessar pelo projeto e tal. E na tribo eu não tinha muito a minha identidade musical, né? Eu não conseguia achar a minha identidade musical do Tauã. Então eu tava fazendo mais do mesmo, até pra agradar o mercado ali local, que eu queria que a gente faça show e não sei o que. Porque eu não tô gostando disso, não é a minha... Eu queria achar o som realmente que as pessoas consigam me ver. Porque eu tenho uma identidade sonora, né? E aí quando chega em... No começo de 2019 eu já começo com... Com essa... Essa ideia de que eu vou fazer um trabalho sozinho. E ficou isso na cabeça. E aí na época, quando eu fui lançar, não existia o botão forró. Porque eu era... Eu fazia muito mais um forrózinho, né? Do que hoje. E aí... Mas sempre foi essa pegada praiana. Só que a sanfona, então a galera remete a forró, né? E... E aí quando chega no... No meados de 2019, assim... Lá pra agosto, setembro, o pessoal aqui, o pessoal de São Paulo me liga. A... A gravadora me liga e diz, ó... A gente tá precisando de um... De... Um time aqui de seis artistas. Pra fazer um forrózinho mais light, mais pé de terra, mais um negócio. E a gente pensou no teu nome. Eu já tinha... Na verdade eu tinha ventilado com uma amiga minha que tava, né? Pensando em fazer isso e tal. E ela aumentou isso com a gravadora. Os caras acharam legal e me trouxeram. E foi quando a gente começou esse projeto. Juntou com a gravadora pra... Eu lançar a sola. E aí entra a pandemia. Reparei no teu cabelo. Ele todo bagunçado. Com seu grande cor de ouro. Me deixou apaixonado. Me traz a paz. Me dá. Pena pra... Com o céu assim... Tchaca. Pena pra... Tchaca. Pena pra... A pandemia e os rumos foram meio loucos assim. Porque aí caiu... Na verdade saiu do rumo. E o time todo que tava, saiu do... Do projeto. Na verdade o cara que tava tomando conta desse projeto, Saiu e colocaram outra pessoa que não... Não deu... Não deu sequência, né? Sim. E aí foi... Aí eu disse não. Já tô aqui então vamos seguir no... No... no calão acordeu. E aí